Oi pessoal, eu sou o Alessandro e chegamos a mais um vídeo de leituras da semana aqui do Ministério dos Quadrinhos. Vídeo, galera já sabe, né? Onde eu faço um sobrevoo daquilo que eu li recentemente, descendo breves comentários, sendo que vários desses quadrinhos já ganharam ou ainda vão ganhar vídeos exclusivos aqui no canal, né? Bom, começando com aquele jabazinho que a galera já conhece, né? Caso você vá fazer uma compra na Amazon, tem um link na descrição. Tem tanto o link geral para qualquer compra que você for fazer, quanto também o link para os quadrinhos que eu vou comentar aqui, que forem vendidos lá, né? Nem todos os são. Sempre que você usa esse link, você ajuda demais o canal a se manter e melhorar, né? É isso que dá o sustento material aqui do Ministério. Bom, jabá feito, vamos às leituras. Deixa eu mostrar a minha pilhazinha de leituras. Teve bastante Marvel essa semana. Tive aí quatro quadrinhos da Marvel, mas tem Boné, tem Disney, tem quadrinho brasileiro. Vamos lá. Vamos comentar, vamos começar então com isso aqui, ó. O Histórias Disney e Viagens no Tempo. Esse aqui é o especial temático da Disney que a cultura malança, né? Já saiu de detetives, super-heróis, piratas e agora o de Viagens no Tempo. Curti bastante, como sempre curto, né? Há algumas histórias menos pretenciosas, outras histórias que são um pouco mais legais. Eu gostei, a que eu mais gostei foi o Segredo de Squalidos, que é uma história italiana, né? Que mostra o primeiro encontro do Mickey com Squalidos, que não é que quando a gente pensou... Ah, gente, eu nem conhecia, né? Nunca li o primeiro, mas quando os fãs... A primeira menção a esse encontro. Não é o que os fãs pensam que é. É bem legal. Nem é o que o Mickey pensa que é. Então, enfim, todas as histórias ligadas a esse tema de Viagens no Tempo, né? Saindo desse especial temático da Disney, vamos para a Bonelli, né? Tem Bonelli essa semana. É um título só, mas são vários números, né? São os números 18 a 23 da mensal Tex Wheeler. Como eu já comentei aqui, o maior arco dessa revista até agora. Nós vemos o Tex na situação de ser perseguido por um agente federal. Ele é tido como criminoso e ele é perseguido por esse agente. Ele não quer matar esse agente, porque ele considera que esse agente só está cumprindo seu dever. Embora ele seja inocente, né? Embora ele seja inocente, ele sabe que o agente da lei não sabe disso, né? E aqui, nisso ele se mete, ele se voluntaria para o exército. Cara, é uma história bem bacana, assim, né? Com bastante ação, aparece os índios seminórios. O final eu acho que não está à altura da jornada. Mas é um arco bem legal, escrito pelo Bozzelli, né? Pelo Mauro Bozzelli e desenhado pelo Rubini. Deixa eu mostrar para vocês. Está aí, né? Bom, então, foi Disney, foi Bonelli. Vamos para a Marvel. Começar, eu li Justiceiro Soviético. Gostei muito disso. Vai estar na minha lista de melhores leituras do mês. Isso aqui é o Garth Ennis, Voltando ao Personagem, uma minissérie em seis edições. Na qual o Justiceiro vai lidar com alguém que faz algo muito parecido com o que ele faz. Tanto que esse alguém fez alguns massacres de criminosos no mundo inteiro. E as pessoas acham que foi o Justiceiro, né? História bem bacana, com os personagens bem conduzidos. Eu acho que é uma história curta, mas intensa. Gostei bastante, né? Agora vamos pegar uma que eu não curti tanto, né? Que é Ravencroft. Ravencroft é o Asilo Arkham da Marvel. O título que eu dei para o vídeo, inclusive, foi esse. Esse aqui é muito ligado ao Carnificina. A mitologia que gira em torno do Carnificina, né? É um hospital psiquiátrico para criminosos. E aqui nós vemos a história desse Ravencroft. É uma história que tem algumas ideias legais, mas que se perde ao tentar amarrar tudo com o momento atual. Do Deus Simbionte, lá do Vênus do Keits. E aí eu acho que deveria desejar em certos pontos. Na verdade aqui nós temos três one-shots que funcionam como uma minissérie. E depois uma minissérie em cinco edições. Então esse aqui eu não curti tanto. Vamos lá. Esse eu também não curti tanto. Eu acabei lendo aí na esteira da WandaVision, né? Isso aqui é o... É o Visão do Jeff Jones. Isso mesmo. Na época o Jeff Jones escrevia para a Marvel. Ele lançou algumas hipóteses sobre a origem da Visão. Isso aqui funciona, inclusive, se for descolado do universo Marvel tradicional, sabe? Isso aqui não quiser contar para a cronologia, por exemplo, funciona... Funciona bem. É um trabalho do Ivan Reis também. Isso aí foi muito legal ver o Ivan Reis começando, né? Ver o Ivan Reis começando. Inclusive tem uma coisa bem legal. Deixa eu ver se eu consigo achar isso. Que é uma pichação que o Ivan Reis coloca o Cebolinha. Aqui, olha só. Olha eu aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Essa menção que ele faz. Isso valeu. Mas essa edição, ela traz também a primeira aparição do Visão. Como criação do Ultron, né? E como... Como é que ele chega para os Vingadores. Inclusive, acho que foi a primeira vez que eu li essa história. Agora não estou lembrando bem, mas que tem essa cena inclônica aqui, né? Que até um androide pode chorar, né? Mas, nessa onda também do WandaVision, eu li a edição da Feiticeira Escarlástica. Essa coleção de capa vermelha. Aqui sim, muito bom, né? Aqui tem as edições 47 e 52 de Avengers West Coast. Ou seja, de Vingadores da Costa Oeste. E a gente vê um momento que o Visão, ele já está... Ele foi desmontado e remontado e perdeu as emoções. Isso mexe muito com a Feiticeira Escarlástica. Casada com ele, ela não encontra apoio emocional nos Vingadores. E, bom, tudo isso culmina com o momento dela descobrindo a verdade sobre os seus filhos. E esses meninos... Não vou dar tanto spoiler, né? Mas é uma coisa que a galera... Bom, foi mais do que referenciado recentemente. Esses meninos, eles perdem a existência. E está tudo ligado ao Mephisto. Cara, esse final, acho que deve ser a história mais sinistra da Marvel que eu já li. Acho pesada mesmo, acho pesada mesmo. Bom, vamos lá. Agora pegar duas histórias de fantasia, né? A primeira é Berserker Unbound, o vídeo já saiu. Roteiro do Jeff Lemire. Desenhos do Mike Deodato. E que desenho de Deodato. O Deodato mandou demais nesse trabalho aqui. É uma história que é vendida como o Conan... Como se o Conan viesse para o mundo real, né? Isso foi vendida, inclusive, quando sai nos Estados Unidos. Mas é um pouquinho diferente disso. Na verdade, é mais amplo. O que nós temos aqui é uma grande introdução. Vamos ver para onde isso vai dar. É uma introdução na qual nós vemos, sim, um bárbaro de um mundo fantástico chegando ao mundo real. Mas fazendo uma amizade. E depois, de certa maneira, retornando a esse mundo. É uma história sobre amizade, sobre tragédia, sobre solidariedade. É um roteiro bem simples, até clichê. Mas que a arte do Deodato valoriza muito. Olha isso aqui, minha gente. O cara realmente se esmerou, né? Bom, tá aí, né? E tem mais um de fantasia. Isso aqui eu tava pra ler há um tempão. É que é Holly Avenger Paladina. Holly Avenger foi um mangá que marcou a minha adolescência. Muito ligado ao pessoal da Dragão Brasil e ao universo de Tormenta. Teve quarenta e tantas edições. Um quadrinho brasileiro produzido estilo mangá. Isso aqui é a continuação. É uma... Se passa no mesmo universo, né? Ou melhor, é uma sequência. E aí nós temos os mesmos autores, que é o Marcelo Cassaro e a Erika Wan. Deixa eu pegar aqui, né? É isso mesmo, hein? E a Erika Wan, ela tem um traço muito legal, muito dinâmico. Deu maior nostalgia ler esse negócio. E, assim, eu curti. É um... Deu aquele clima. Tem um humor meio nonsense que às vezes eu tendo a não gostar, mas que, sei lá, enrole a venda, eu acho que funciona, né? Mas, assim, sei lá, o ponto negativo é que já saiu tem um tempinho, né? Não é uma história fechada e eu não vi o volume 2 ainda. Tô querendo ler esse volume 2 logo, né? Mas, enfim, tá aí, foi lido essa semana, né? Então, assim, é uma semana que teve um quadrinho brasileiro, um quadrinho feito por brasileiro, que é o Mike Deodato, junto com o Jeff Lemire, que é canadense, e que foi aplicado pela Dark Horse. Quatro quadrinhos da Marvel, um título só, mais seis edições da Bonelli e um título da Dig. É uma semana aí de variadas leituras. Não teve quadrinho. Vamos lá. Do Brasil, dos Estados Unidos, né? Porque o Albert Einstein é lembrar dos Estados Unidos. Bastante da Itália. E na Disney tem tanto da Itália quanto da Dinamarca, né? É isso, minha gente. Gostou do vídeo? Não esquece de dar aquele teu joinha. Não esquece também de, caso tenha gostado, se inscrever no canal se tiver chegado por agora. Seja muito bem-vindo. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Bom, falei do link da Amazon no início, né? Mas não gusta lembrar, caso esse link seja demais o canal. Lembrar do podcast do canal também. A Voz das HQs. Lá tem áudio diário. Aqui tem vídeo diário. Lá tem áudio diário, né? Aqui costuma ter dois vídeos por dia. Lá é um áudio por dia. E é um podcast que bebe do conteúdo do canal, né? Conteúdo mais antigo do canal, adaptado para esse formato de áudio. Os links vão estar aqui na descrição também. Comenta, né? Você leu algum desses quadrinhos? Gostou? Não gostou? Concorda com o meu olhar? Não concorda? Bota aí tudo na... Bota aí nos comentários, né? Bom, só repassando. Eu já barco sem... Não esqueço. Curte, comenta, compartilha, né? Esse compartilhamento que faz o canal chegar a outras pessoas, né? Faz a galera conhecer o conteúdo que elas possam se interessar, né? O desafio da gente é dizer isso, né? Fazer o conteúdo que a gente produz chegar a quem possa se interessar por ele. Então curte, comenta, compartilha. Link da aba, votos, HQs. Por último, mas não menos importante, sessão de cartas do canal. Cartas para o Ministério, arroba gmail.com. O e-mail está aqui. Inclusive, eu prometi que a terceira sessão de cartas essa semana não teve. Mas é porque eu dei mole, né? As cartas estão selecionadas. Bom, essa semana... Quando eu falo essa semana, eu falo semana passada, né? Porque quando sai o vídeo, né? Mas logo, logo, já sai aí, então, a sessão de cartas. É isso, minha gente. Agradeço por ter assistido. Um abração e até o próximo vídeo.